Oi pessoal, estou aqui no supermercado Extra e eu vou começar a comprar aqui meu arroz, meu feijão, meu óleo Estou aqui com a minha galerinha, tá bom? Então bora acompanhar aqui o vídeo Logo aqui de início tem algumas ofertas, como vocês podem ver, tanto do leite, também do café, Três Corações E aqui no corredor principal do mercado também tem mais ofertas O que você quer, amor? Você quer um ovinho de Páscoa? Ah, eu quero um ovinho de Páscoa, pode me dar meu, pode separar o meu ovinho Ah, mas tem que ver daqui a pouco Dá R$ 109,00 Vamos lá dar uma olhadinha Coelhinho da Páscoa É aquele? Tem aí, amor, dá qual está? Bora levar aqui uma caixa de leite, gente, que isso aqui está sendo mais barato Apesar que no cartão extra sai mais baratinho ainda E aí, você vai dar um ovo de Páscoa para a mãe ou barrinha de chocolate que está mais barato? Mãe, lamento, mas vai ser as barrinhas, mãe Mãe, lamento, mas vai ser as barrinhas, mãe Gente, olha o preço do óleo R$ 9,69 Agora vamos olhar aqui o preço do arroz, né? Para ver se não está de assustar assim como o óleo É, como feijão, como tudo, minha gente O Camil, como vocês podem ver, R$ 21,99 Ai, ai, ai O Qualitar aqui está no preço de R$ 20,51 no cartão extra Mas R$ 22,89 em dinheiro Olha isso aí, minha gente R$ 19,99 o tio Urbano Eu acho que eu vou levar dele Esse daqui, que é para valer, R$ 19,49 É, o precinho aqui está daquele jeito Aí vamos levar aqui três pacotes de arroz E depois vamos pegar aqui o feijão também Luz na passarela, que lá vem ele Nossa, o feijão já está de assustar de novo R$ 7,99 Camil Esse aqui caldo, que ele é muito bom R$ 7,89 Tem o Qualitar aqui que está R$ 7,85 E no cartão esta R$ 7,6 O Qualitar também Ah, tá, já falei aqui Tem esse aqui que ele é repartidinho no meio, sabe? Por isso que ele é R$ 5,49 Tem esse daqui também, que é o Broto Legal R$ 8,99 Pessoal, a compra aqui deu R$ 248,91 Já chegamos aqui em casa, pessoal E eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisinhas que nós compramos Bom, começando aqui pelo arroz Que é o Tio Urbano Seleção Especial Foram três pacotes de arroz de 5 kg O feijão Foi da marca Qualitar É, o feijão carioca É, aqui em São Paulo, gente Costume do pessoal aqui É comer feijão carioca Mas nós também gostamos É, do feijão preto, né? Então, de vez em quando A gente está sempre fazendo ali Um feijãozinho preto Com um beco, uma linguiça Mas também fazemos esse aqui gordinho Vindo para cá São três aqui, ó Litros de óleo Da marca Soia Esse daqui vem Deixa eu ver Se é um litro Porque tem uns que é menos de um litro, né? É, acho que é um litro aqui A gente não está achando Aqui, ó 900 ml Não chega nem ser um litro O leite O leite foi uma caixa aqui de leite Da marca Qualitar É, e é leite integral O sabão em pó Eu trouxe três pacotes Porque, é, dois pacotes Que vai para a casa da minha irmã E um pacote vai ficar aqui para mim Para mim encerrar meu mês Até eu poder fazer Minha compra mesmo Aquela grandona que vocês conhecem Então, um pacote é meu E esses dois pacotes aqui Eu trouxe para minha irmã Tá bom? Então, essa daqui foi minha comprinha Glória a Deus Que Jesus Cristo abençoe Para que nunca venha Nos faltar o pão de cada dia Em nossas mesas Em nossos lares Que o Senhor possa visitar Cada lar Abençoando o celeiro Grandemente Com bastante abundância Para a honra e toda a glória Do nosso Deus Amor de cada dia Amor de cada dia Amor de cada dia Amor de cada dia Amém. Agora sim, com a carinha aqui na tela. Oi, pessoal! Bom, como vocês viram, já fui pra mercado, já voltei, já limpei minha pia aqui, deixei bem limpinha. E agora eu vou buscar o Yuri na escola. Quando eu voltar, vou liberar almoço pra minha galera, pra depois eu começar a guardar minha compra. Por quê? Porque eu tenho que limpar meu armário, gente. Tá bem sujinho, bagunçado, sabe? Tá um festival ali dentro de bagunça. Então, eu vou passar um baninho, limpar, e aí eu começo a guardar as coisas que eu deixei em cima da mesa. Então, é isso, gente. Agora eu volto com vocês na organização aqui do armário, tá bom? Agora eu vou fazer essa correria que eu falei pra vocês, escola, almoço, e volto com vocês na parte da organização do armário. Então, me aguardem! Uma hora se passou, e vamos continuar nosso vídeo. Música 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 Consegui vencer mais uma batalha. Glória a Deus, com sucesso, minha gente. Música 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 isso aqui é realidade mesmo e aí ficou assim aqui dentro vocês podem ver que tem bastante coisinhas aqui ainda tem coisas do mês passado e também tem coisas aqui dentro que eu comprei semana, essa semana que eu mostrei pra vocês se eu não me engano tá no último vlog no último vlog abaixo desse vlog aqui tô toda me complicando aí é só vocês dar uma clicadinha lá que vocês vão ver, né, o restante das coisas que eu tinha comprado, como leite condensado creme de leite trouxe algumas besteirinhas aqui pra me complementar meninas, eu dei uma sentadinha aqui pra mim poder esclarecer uma coisinha aqui pra vocês, né, porque teve duas pessoas que me fez essas perguntas e eu falei, ah, deixa eu já tirar essa dúvida aqui no canal aproveitar que eu tô mexendo com comida com aquele outro, né, vai ser um vídeo bem específico mesmo uma das amigas falou assim, Carlinha eu e o meu esposo a gente se dobra bastante, né e nem sempre eu consigo tá indo sempre no mercado, aquele outra, né porque tá difícil e realmente, gente, tá bem difícil deixa eu explicar como funcionam as coisas aqui no meu lar na minha casa, tá pra ficar um pouquinho mais fácil pra vocês entenderem então assim, o maridão ele fica com a responsabilidade maior da compra do mês, né também ele paga as parcelas aqui do apartamento ele ajuda com a mistura ele faz a parte maior porque não tem como eu depender do YouTube pra mim poder fazer essas coisas maiores, grandes aí entra o meu dinheirinho que eu ganho aqui do YouTube glória a Deus não é muito, gente mas é um dinheirinho que eu sempre vou dividindo pras coisinhas durante o mês que vai acabando ali eu vou complementando igual vocês veem que eu vou no mercado compro algumas coisas eu trago então sai do meu bolso aí eu já não fico aguardando do marido porque do marido é uma compra ali por mês que ele vai e faz e a gente usa o cartão alimentação de resto sou eu que vou complementando o que vai acabando sou eu que faço feira né sou eu que pago o piso da cozinha que eu tô pagando as parcelas ainda eu pago o painel então assim eu tenho que fazer tudo na caneta ali tudo anotadinho tentar fazer sobrar um troquinho na minha mão pra mim poder conseguir me dobrar no caso eu tô pagando esse piso e o maridão entrou com a responsabilidade da mesa então ele comprou a mesa a mesa glória a Deus foi paga sim à vista foi uma coisa muito sonhada e desejada quem me acompanha aqui sabe o quanto eu sonhava com essa mesa e meu esposo fez essa surpresa pra mim me presenteou e eu entrei com a responsabilidade do piso né pago ali o painel também e a gente vai um ajudando o outro né um exemplo se um filho precisa de um tênis alguma coisa eu entro nessa responsabilidade também vou lá compro então meu dinheirinho mesmo eu invisto nessas coisinhas gente numa comidinha pra complementar ali fazer uma besteirinha pros meninos e é pra essas coisas nem pra comer fora dá pra mim fazer isso porque vocês sabem que família grande também não é barato tudo bem hoje a Camille trabalha mas a Camille paga faculdade né a Camille ajuda dentro de casa a Camille paga conta de água ajuda direitinho às vezes me ajuda com a feira quando ela vê esse mãe você pagou suas continhas já deu aquele outro ela vem no começo do mês sempre dá ali um troquinho pra mim sabe é dela partiu dela foi uma atitude muito bonita dela eu fico muito grata a Deus sabe pela vida dos meus filhos o Diego começou a trabalhar gente a alegria do meu filho é tão gostoso de ver o sorriso dele a gratidão a Deus sabe e aí ele falou pra mim mãe agora vou poder ajudar pai vou poder ajudar fazendo com prazer com carinho sabe reconhecer que o pai a mãe se esforça o máximo pra fazer o melhor por eles então assim acaba que todo mundo se unindo todo mundo se ajudando que nem eu falei hoje né é o maridão eu e a filha e o filho começou a trabalhar agora então agora ele vai começar a ajudar com outras responsabilidades aqui em casa e as coisas vai aliviando um pouquinho e a gente vai conseguindo ir mais vezes ali no mercado comprar uma besteirinha mas a gente não sai não vai passear não vai a gente não fica indo pra vários lugares pra ficar comendo aquele outro então pra não sair caro e eu acabar gastando dinheiro que eu não posso eu prefiro comprar algumas besteirinhas pra dentro de casa e eu mesmo proporcionar pros meus filhos que vai sair muito mais barato um exemplo se você paga numa coxinha na rua vai uma coxinha grande 3 reais na minha casa ninguém vai comer só uma coxinha todo mundo vai querer comer duas ou três coxinhas cada um porque aqui em casa é assim o povo gosta de comer bem então o que eu faço eu prefiro fazer porque vai sair muito mais barato é igual um pastel pastel você vai na feira hoje é um absurdo é 8 reais é um absurdo um pastel aí você vai você vai no mercado compra lá uma massa de pastel eu chego em casa eu faço todo mundo pode comer mais de um não precisa comer um lá com restrição sabe então eu prefiro porque vai sair mais barato pra mim pro meu bolso e todo mundo vai comer gostoso né então assim é por isso que vocês veem que muitas das vezes eu acabo gastando um pouquinho mais de troquinho dentro de casa do que na rua então assim não é que é fácil né gente fácil não é mas quando todo mundo se une todo mundo se ajuda quando a gente já tem filho trabalhando também que começa a ajudar dentro de casa a gente começa a respirar um pouco menorzinho a gente começa né não se preocupar tanto com outras coisas que né a Camila ela já consegue pagar a faculdade dela sozinha não precisa da gente tá está auxiliando então é só glorificar a Deus e caminhar gente porque como eu já falei pra vocês né eu já passei muita dificuldade com meus filhos eu e meu esposo a gente já passou muitas lutas e não foi fácil não gente porque a gente nunca teve ajuda não apoio não nós tivemos ajuda e as mãos de Deus sobre nossas vidas hoje eu falo pra vocês se eu estou vivendo uma fase mais leve perto do que eu já passei foi porque eu confiei muito em Deus chorei muito nos pés de Deus né Deus conhece o meu coração conhece a intenção do meu coração não quero dizer aqui pra vocês que eu sou santa porque eu não sou santa não longe de mim ser santa eu tenho muita coisa pra aprender eu tenho muitas coisas pra poder agradar a Deus né porque antes quando eu não conhecia verdadeiramente o caminhar com Jesus a gente anda de qualquer jeito né meia perdida aí vem essas lutas essas provas pra você olhar e aprender né como realmente caminhar com Jesus como realmente largar aquelas coisas mundanas onde você foi criada né querendo ou não a gente contar no mundo a gente valoriza muitas coisas do mundo e a gente esquece o melhor tesouro né e o tesouro é o que? é o espírito é cuidar de nós mesmo tratar de nós mesmo e porque nós tratamos e cuidando de nós nós estamos cuidando de todos ao nosso redor que no caso é a nossa família são os nossos filhos são o nosso marido então nós temos que olhar com muito amor com muito carinho a tudo isso e a gente começa a fazer de uma forma diferente tratar de uma maneira diferente e a gente vê que como vale a pena se dedicar aquilo que Deus te deu muitas das vezes nós procuramos né porque eu casei novinha gente com 16 anos que experiência de vida que eu tinha? nenhuma o que eu achava que era certo não era tão certo mas através de toda essa jornada de trajetória eu ali meu esposo criança filho não sei o que eu cheguei até aqui estou aqui de pé estou firme e forte glória a Deus já vi que o inimigo já tentou me derrubar várias vezes já tentou atrapalhar várias vezes a minha família tentar destruir sabe fazendo a gente se fragilizar a gente achar que a gente é frágil que a gente é fraco mas não aí Deus vem nos mostra o quanto nós é forte o quanto nós é guerreira o quanto nós pode o quanto que Deus ele ama exaltar os humilhados porque quantas vezes eu já fui humilhada muitas vezes gente até difícil falar sobre isso mas eu vejo o presente de Deus hoje na minha vida foi pegar aquela família ali Deus pegar na mão ali moldar acariciar e colocar aonde o Senhor queria que nós estivéssemos e hoje nós estamos assim do jeitinho que nós estamos vivendo uma família humilde unida entre eu e meu esposo e meus filhos não foi fácil para chegar até aqui teve muitas lutas muitas coisas que eu nem imaginava passar nós passamos todas essas lutas todas essas provas fez nós se tornarmos o que? pessoas melhores pessoas que hoje nós se orgulhamos um do outro então glória a Deus né? é assim gente eu quis compartilhar com vocês porque é fácil as pessoas olharem o vídeo e as pessoas não abrirem o coração né? então eu prefiro mostrar olha assim assim para você que me assiste que me acompanha não se sentir só não que tem luta aqui nem sempre que nem eu mostro para vocês eu tenho uma carne vermelha no congelador eu tenho ali uma salsicha uma linguiça calabresa é porque eu não tenho as condições de comprar um bife vermelho né? mas a gente glorifica Deus pelo alimento que o Senhor nos proporcionou nos abençoou e tem pessoas que às vezes entram e querem criticar mas você tem que comer carne vermelha todo mundo sabe quem não sabe que tem para comer uma comida mais saudável você tem que largar algumas coisas todo mundo sabe mas também só quem convive ali que vive ali na família do A na família do B vai saber qual é a necessidade de cada um né? a minha realidade aqui da Carla não é a realidade da B né? e nem da B vai ser igual a minha realidade que é A às vezes na sua casa você gasta um pacote de arroz por mês e na minha é três pacotes de arroz às vezes eu vou comprar um quilo de bife nós vamos comer almoço e janta e às vezes na outra família lá vai durar quatro dias e na minha casa não mesmo eu cortando ali um exemplo que eu estou dando né? vai durar ali um dia então aí eu pego e falo não vamos mas como agora amanhã não tem aí depois de amanhã também não tem então eu tenho que colocar meu pé no chão ali e conforme a banda toca é assim que diz né? assim conforme a banda toca e nós vamos ali se virando se mantendo conforme as nossas necessidades tá bom? então por isso que você vê aí de vez em quando eu indo pro mercado mais vezes durante o mês é por causa do meu troquinho meu troquinho abençoado mesmo que ele é pouquinho ali gente mas pra mim eu glorifico muito a Deus porque me proporcionou muita coisa a transformação dessa casa desse lar em vários pontos né? meu armarinho de cozinha né? todos esses enfeites que você vê tanto na cozinha tanto na sala tanto no meu quarto é coxa aquele outro foi tudo proporcionado através desse meu troquinho do meu dinheiro então o que que eu faço? eu sempre invisto naquilo que o senhor me presenteou e me deu porque amanhã ou depois se eu partir gente fica aqui com meus filhos né? eu não vou ficar triste de tá investindo aqui porque isso aqui não é pra mim eu não sou egoísta não é só pra mim gente é pros meus filhos pro meu esposo não importa amanhã ou depois fechou ali minha cortininha acabou a história aqui eu tenho que me preocupar com o meu espírito se vai subir ou não né? glória a Deus então eu espero muito que vocês tenham entendido a minha postura a maneira que eu me expliquei aqui tá bom? e é isso gente vamos viver um dia de cada vez vamos descansar o coração vamos ajudando aí o maridão o maridão também nos ajudando é que as coisas tudo vai caminhando e quando o maridão aí não for top aí não for joinha tiver aí não apoiando tanto a esposa olha a Deus apresenta a Deus entrega a vida dele no altar de Deus pra que Deus possa cuidar do íntimo e do profundo porque o mundo tá aí pra oferecer muitas coisas enganosas e muitas das vezes acatam aquelas coisas enganosas e acaba judiando do principal que é a família então tem que entregar nas mãos de Deus e a mulher também a mulher também que não tem também sabedoria pra ajudar o seu esposo se dedicar dentro do seu lar ajudar ali também com o pouquinho que tem mas comparecer faz toda a diferença as coisas começam tudo se transformar aos pouquinhos tudo começa a se moldar assim conforme a vontade de Deus ok? e gente eu vou encerrar esse vídeo de hoje por aqui quero muito agradecer pela companhia de vocês e agora bora edificarmos a nossa fé para um rito da glória do nosso Deus tchau meninas salmos 61 versículo 1 diz assim a minha alma descansa somente em Deus dele vem a minha salvação amém? vamos descansar o nosso coração mas descansar sim somente em Deus porque é dele que virá a nossa salvação amém? Jesus te ama minhas amigas e amigos e eu também até o próximo vídeo se Deus quiser eu creio minhas amigas que ele quer tchau meninas tchau